Música Eu não sei também como foi, porque o juiz matou aquele pênalti, mas pra mim acho que não foi pênalti não, aquilo lá. Não sei se serve não, porque foi uma jogada mesmo, foi jogador, jogador botar uma grande área e com todo jeito ele pode tiscar o novo, cair, o juiz fica percebendo, entendeu? E acontece que o juiz matou. Pênalti claro, com certeza, não tenho dúvida disso. Se fosse um jogo de time de primeira divisão, onde os juízes tem toda a disposição, a tecnologia, com certeza eles marcariam o pênalti. Foi um pênalti claro, sabe por quê? Porque é jogo de futebol, não é jogo de vôlei. O cara quer meter a mão na bola, mas tudo bem. Foi pênalti. É que esse Delcio, esse Delcio que a FIFA vai tirar, a CBF vai tirar do quadra FIFA, ele é um cara sassá, viu? Se fosse contra o Remo ele marcava, mas como foi a favor do Paissandu, ele não marcou. Aí é o seguinte, agora vocês vão lá com o Delcio, lá na CBF, lá, e reclamar o pessoal do Remo. Vão lá na CBF reclamar sobre esse pênalti que teve. Foi pênalti! Mas vocês tem que ir lá na CBF reclamar, igual o Paissandu. Olha, domingo tem mais. Esse juizinho não vai apitar e o Remo vai ganhar vocês. Olha o que eu tô falando, hein? A expectativa é que o Paissandu vai pra cima e vai dar de quatro. Pra eles ficarem pianinho, quietinho, igual esse rapazinho aqui. Domingo, pode comparar que domingo vai dar casa cheia. Eu acho que tá em aberto essa disputa aí. Eu acho que qualquer um pode levar essa parada aí.